Fala galera, fala rapaziada, como é que cês tão, beleza? Mais um videozão começando aqui E hoje nós estamos aí tentando acertar ainda essa questão de microfone, essa questão de áudio e tal Deixa eu só tirar essa paradinha aqui A gente vai investindo aí aos poucos, né cara, que o recurso é bem pouco A grana é pouca pra caramba Então a gente vai investindo aí no que a gente pode comprar e no que o dinheiro pode alcançar, né velho? Então a gente vai chegando aí aos só os detalhes, aos poucos a gente vai ajustando Mas enfim, mano, é só um breve comentário mesmo, só pra não deixar o canal sem vídeo esses dias Canal no YouTube, mano Tem cara que dá muita sorte e acerta a veia, cara A gente não pode falar que isso é dom, isso aí é o cara que acerta realmente a veia Tá fazendo aquilo que a galera tá gostando, né? Aquilo que a galera tá curtindo aí e quer assistir Muitas vezes o YouTube mesmo recomenda aí alguns vídeos e pum, cai na venda a galera Por exemplo, eu tenho vídeo de 75 mil visualizações Eu tenho vídeo massa, bem produzido aí, pra mim, né? Bem produzido Com 12 visualizações, cara Então já é a segunda vez que eu recebo do YouTube Já vão interar aí 1.200 reais praticamente Primeiro pagamento deu problema Já tô tentando resolver Segundo pagamento agora também vai no mesmo caminho Porque é a mesma conta ainda, né? Porém tá com a configuração diferente Então eu vou correr na caixa Econômica segunda-feira E eu vou tá fazendo aí o corre lá dos documentos e tal Pra tá organizando Cara, pra que você sobreviva hoje de YouTube Eu tava fazendo uma análise bem simples, bem básica Cara, dá resultado Dá muito resultado Só que você tem que postar todos os dias Duas vezes ao dia Conteúdo bacana Coisa que os caras tão querendo Sempre confere lá a questão dos vídeos em alta Tenta seguir mais ou menos aquela pegada dos vídeos em alta Expõe seu conteúdo, cara Não fica imitando Enfim, ninguém não, tá? Então expõe o seu conteúdo aí Corre atrás Que dá resultado sim O resultado é bacana Imagina só Alcançar aí a média aí de 2 mil reais por mês com vídeo de YouTube Vamos supor que você tire aí 20 minutos pra gravar E mais 40 minutos pra editar e subir o vídeo Então você consegue aí gerar material de qualidade E ganhar um dinheirinho a parte com isso aí Muita gente hoje sobrevive realmente com o próprio YouTube A gente sabe que é um negócio difícil Porque hoje a galera tem milhões de seguidores Milhões de visualização 700 mil visualizações E patrocínio Se tá em alta, se tá subindo, se tá crescente Então os caras tão sempre aí Patrocinando e fortalecendo isso aí Só que O buraco é bem mais embaixo, cara Você tem que produzir algo que o povo quer assistir Você não pode parar com a frequência Existe um programa aí, né? Na verdade é uma sequência lógica Dos algoritmos, né, mano? A parada do YouTube aí São os algoritmos que vão tá sempre Buscando vídeos Buscando engajamento Vídeos bons, vídeos ruins Enfim, vai tá subindo e descendo esses vídeos aí Que são ou não Satisfatórios aí pra galera, beleza? Então, vale a pena ter canal no YouTube? Cara, acaba que pra mim Hoje virou um hobby Questão de hobby Comecei pra salvar alguns vídeos de eu andando de moto Lá, os primeiros vídeos meus Do canal Andando de moto E que que acontece? O tempo foi passando Eu vi que foi gerando Certos comentários Entrei em comunidades Tipo, são grupos Tribos, né? De pessoas Aleatórias, por exemplo Eu tava na época da CG Então eu tinha ali Toda aquela galera da CG CG Honda Passei pra XL Eu tinha a galera da XLX ali Então Toda empenhada no canal Assistindo Principalmente vídeo de manutenção, né? Então Eu passei pro carro Não deu muito resultado Passei pra bike Não deu muito resultado Então acaba que meu nicho Ficou ali Na galera da moto Certo? Então os vídeos mais assistidos Do meu canal Tem cerca de 700 mil Visualizações Já em todo o canal Faz parte Ao grupo aí de moto A galera da moto Beleza? Então Não tem como eu fugir Sem mais Porque o canal Cresceu a partir daí Ele cresceu Como isso daí? Foi o gás, né? Foi Vamos dizer Que foi combustível Pra que o canal Chegasse aonde chegou Também na luta Pra tentar bater 4 mil inscritos Esse ano Né? Inscritos é uma coisa Difícil, cara Porque muitas vezes Eu tenho 75 mil Visualizações Em um único vídeo Imagina se esses caras Todos que assistiram Tivessem se inscrevendo Nesse canal Então o canal Seria um canal grande Relativamente grande Não é na casa dos milhões É igual Existem muitos Por aí Canal de criança, né? Tem canal Tem milhões De views Milhões É, milhões mesmo De views em vídeos De crianças de 2 minutos Os caras filmando E a galera brincando Gerando Não é uma crítica Só um comentário em cima Mano Se você tem vontade Se você tem seu sonho Não deixa morrer, não Se seu sonho é cantar Vai cantar Vai estudar música Vai fazer Se seu sonho é estourar no YouTube Cara Estourar no YouTube Pra mim Não é nem um sonho É algo Tá totalmente fora De possibilidade Pra mim Não é que eu esteja Esteja, né? Desacreditando de mim Mas pra mim É algo que não vai funcionar Não vai acontecer Pra mim Porque não é Essa minha visão também É de gerar um material bacana Um conteúdo Que de gerar conteúdo de moto Conteúdo viajando Nas estradas Nas cidades Conhecendo culturas Comidas Né? Enfim Levar a cultura de outros lugares Né? Mixar aí Essas ideias de vídeo Na estrada Enfim Conhecer lugares Esse era o meu sonho Como motovlog Felizmente Infelizmente Eu vendi a moto Motovlog sem moto Infelizmente Não deu certo Mas Contudo Todavia Entretanto A gente segue na luta De tentar crescer o canal E não parar Mas em breve Tenho certeza Que em breve Bem brevemente Se Deus quiser Eu estarei com outra moto De baixa cilindrada Mais agradável E funcional Para aquilo que eu Almejo Né? Para aquilo que eu tenho planos Então a gente vai conhecer Vários lugares por aqui Né? Pirinópolis Curumbá Brasília E a gente vai Eu vou tentar Colocar isso tudo No YouTube Certo? Então tem a GoPro aí Que faz parte do Da vida do canal Né? Da alma do canal Passei um tempo sem câmera Vim de tudo E eu tenho um processo De instabilidade Cara Eu perco muito A graça muito fácil Nas coisas Né? Mas agora eu já vi Que não tem como mais Seja o investimento Foi um pouquinho alto Para mim Que sou quebrado Então a gente vai tentar Continuar isso aí E tem um novo projeto Aí que vem Para somar com o canal Né? Que é a questão De um podcast aí E a gente vai tentar Fazer essa Parceria Eu e um amigo meu Luiz Também tem um canal No YouTube Inclusive de moto Né? Só que agora Ele não posta mais de moto Ele está postando aí Canal de fotografia Estão trabalhando mais Com o Instagram Enfim E de certa forma A gente vai Tem mais ou menos Os conteúdos alinhados Né? A gente juntou aí Para a gente tentar De ter o cacete Num podcast Para que a gente possa Entrevistar diversas pessoas aí E é isso aí Só para não deixar O canal morrer mesmo Para garantir mais Algumas moedas Que o canal está rendendo Eu estou recebendo Está pouco Mas eu estou recebendo Está valendo a pena E enfim É isso aí Mano Valeu Tamo junto Tô testando esse microfone Tô falando mais perto aqui Para ver como é que vai sair A minha voz Tamo junto Tchau